Música Eu acho que eu dei um nome de não devia A lagoa está limpa Música Você não está filmando nenhum? Agora ou por favor? Não, agora ou por favor Piscadora, de imã Vou tentar enrolar isso aqui no braço Vamos ver se a gente acha um real Música 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 Guarda ela, ela dá um jeito ali, e agora, joga lá. Parece agora um real. Vai que acha um real, né? Tem que jogar umas 40 vezes. O cara joga 10, já fica desanimado. Também joga direitinho. Ei, tu tá jogando no final da tua jogada. Ah, agora foi. Aí, ó. Essa foi uma pesca boa. Vai dar pra garantir o sustento dos nossos copinhos de ferro. Vai achar um realzinho. Esse imã cai assim, ó. Em vez de cair assim, e vir assim, ele vai assim, ó. Aí, raramente vai pegar alguma coisa. Porque ele tem que pegar de cima de ponte mesmo. Tu viu aquele vídeo? O cara com imã daquele assim, que a roda fica assim, ó. Ele é parafusado por cima da roda do imã. E aí, o imã cai assim ou assim, ele vem arrastando daquele jeito. Então, pega coisa dos dois lados. Inclusive, existe vários tipos de coisa, né? Todas as coisas tem vários tipos de... De modelo. Repetente. Esse aqui não é para pouca coisa. Se ele pegar um negócio pesado, ele aguenta segurando. E aí, vamos lá. Vamos jogar bem longe e ver se eu acho um real lá longe. É, ele aqui tem... Tem placa? Não, nem tem placa a moto dele. É, mas tá errado. Ele tem que pagar imposto, porque aquela é uma bi 150. 125. É adaptada, mas ele tem que pagar imposto, né? Ah, ele sai com ele, né? Tem que pagar. Imagina que ele vai andar sem veículo. Não, o PC não paga IPVA. Então, não paga. Mas tem que pagar licenciamento, pelo menos. Aí tem que ter placa. Não tem. Tem que comprar um carro no nome da Aline, para eu não pagar IPVA. E o teu primo? Tu quer fazer o almoço na casa dele, para convidar nós? Que mora perto da lagoa. Onde é que é que ele mora aqui? É, mas eu nem vou ter o telefone dele. Mas eu acho que as primas dele tem. Não sei. Não sei. José Vladimir, curte o meu tio. Pai dele. Ai, que droga. Ninguém perde nada. Posso? Lá para outro lado. Aqui tem pedra aqui no meio, mas lá do lado não. Não, não pode mais tomar banho. Está proibido eles fecharem aqui, ó. Não, todos não tomam banho, não. Por isso que temos que ver com ela perdida. Tem que achar pelo menos uma dobradiça. Essa dobradiça é a minha barriga. Ninguém perde nada aqui. É, pois não. Só tem cor. Bota aqui a cabeça do jacarela aqui. Você vai colocar a cabeça do jacarela direitinho. Não colou nada. Aqui não tem nem aquele ferro pretinho da lagoa. Aqui não tem nem aquele ferro pretinho da lagoa. Vai ter alguma coisa nas beiradas, né? Aqui tem... Ué? Não existe mais um costamento de pedra aqui. Não. Era onde descia o jet ski. Ainda desce, mas agora não tem mais a rampa. Olha que porcaria que faz. Olha aqui. Que bosta. O fluxo já faz pra tentar pegar esse берre. O fluxo já tem que pegar o trigo. Ele informa o nível de mesures que você não precisava fazer. Ou a empresa que faz mais. O fluxo já faz sobre o tiro. O fluxo já faz ser mais. O fluxo já faz mais o que tem no mercado. O fluxo já faz o sábio. O fluxo já faz. Para que você vá para. E o fluxo já faz. O fluxo já faz. E o fluxo já faz. O fluxo já faz o fluxo já faz, Encontra uma caixa. perde no mato é muito mato ah o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.